E o Partido Verde acionou o Supremo Tribunal Federal contra uma lei ambiental idealizada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Código Estadual do Meio Ambiente, aprovado em março pela Assembleia Legislativa e sancionado em abril pelo governador. É uma apuração do nosso analista Caio Junqueira. A petição do Partido Verde diz que a atual crise humanitária no Rio Grande do Sul revela as consequências danosas da forma como está sendo gerido o potencial ambiental do Pampa Gaúcho e também de ecossistemas. A ação diz ainda que o Código flexibilizou regras ambientais para a construção de reservatórios dentro de áreas de preservação e também, por consequência, afrouxou os regramentos ambientais. Os advogados do PV sustentam que o Estado não tem competência para legislar sobre o assunto e o ministro Edson Fachin será o relator da ação no STF. Procurado pela CNN, o governo do Rio Grande do Sul não se manifestou sobre a ação do Partido Verde.